O pessoal do Santana de São Francisco, que é lá de Carrapichos. Está ali o pessoal do Espirata, AMM, Imperdoável, Lendários, Falcão do Baixo São Francisco, Pergão Gil. Está ali o abençoado Batalha, Topadão. Está aqui o nosso amigo Adria, lá do Neópolis. O nosso amigo aqui, Fernando, mais Alexandre. Estamos juntos aí. Suave na estrada. E aqui, o outro, o grupo aqui é suave na estrada. Suave na estrada. Olha, cara lisa do ureia seca. E aqui, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. E esse é o resultado, onde estamos em família. Leve-nos pra ver mais segurança e bom dia. Amém. é isso aí pessoal vamos que vamos suave na estrada estamos aí se reunindo aqui para marcar essa presença lá na cidade de junqueiro pessoal está lá nos aguardando então aqui está indo o pessoal do motoclube o amm o amm pessoal do que é que o fernandinho está querendo vamos lá então voltando aqui ao nosso raciocínio estamos indo né até a cidade de junqueiro onde lá vai ser vai ter uma concentração de um bate-papo né um motopapo na cidade de junqueiro certo juntamente com vários motoclubes motogrupo daqui da cidade de penedo arapiraca neópolis cantando são francisco é igreja nova é maceió certo tem outras cidades só que no momento que eu me recorde né é que foi comentado lá no grupo foram esses e aqui conosco estão os motoclubes né amm suave na estrada os imperdoáveis os lendários é bem mais está faltando piratas não me recorde se está faltando mais algum não me recorde mas vamos que vamos certo é lembrando também que mais adiante vamos nos encontrar com o pessoal de igreja nova né juntamente que está lá com os piratas e o pessoal do do motogrupo olho no final da curva que está nos aguardando né para fazer essa presença maravilhosa que vai ser lá na cidade de junqueiro salve 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 para todos né que está sempre nos acompanhando aí a gente já quero pedir desculpa pelo pela os vídeos que não foi postada aí recente né houve um atraso aí por conta que também não estávamos saindo é isso aí pessoal estamos aqui aqui logo ao lado do viaduto que fica aqui nas mediações de são sebastião tá aqui toda galera quer dizer toda não tá faltando é o pessoal algumas pessoas lá de igreja nova e pensávamos que já estavam por aqui mas vamos chegar é isso aí gente estamos aqui agora na BR-101 acabamos de pegar aqui a BR-101 no sentido a junqueiro o pessoal estão logo aqui na frente logo aqui atrás de mim está o Aníbal mais o Alexandre e o Adria eles estão vindo de carro e aí como vocês podem ver aí na filmagem essa toda iluminação aí vermelha são as motos né no estopo de cada um então vamos que vamos suave na estrada sentido a junqueiro para o motopapo o primeiro motopapo da cidade de junqueiro sendo realizada aí pelo nosso amigo e a sua equipe dos lisos do asfalto pessoal acabamos de chegar aqui na cidade de junqueiro certo onde está sendo realizado o primeiro motopapo certo juntamente com todos o motoclube motogrupo e cidades vizinhas e também de outros estados então você também é nosso convidado vem para cá e aí 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 de todos e agradeço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agradeço a todos, principalmente a Deus, por estar aqui presente. Eita! Eita! Pessoal, marcando presença aqui na casa do Sofão, reunião dessa aí, o abençoado. Aí vai o... Olha só, rapaz, não tem o que ser abençoado não, ele viu o que que é, chegou agora, foi, ah, rapaz, aí, 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 que vai aparecer mais, ó, e aí, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente, se é uma orelha seca, suave, na estrada, ali já tem outras pessoas que estão se degustando aqui da sopa, um abençoado aqui que não gosta de mexer com as orelhas, tá ele aqui no cantinho, olha ali os guerreiros ali, de Arapiraca, tudo aqui, junto e misturado, aí, ó, eita, rapaz, tá topado, né, vamos lá, E aí, Helio, é Marcos, né, aí, cafezinho, o pessoal se degustando, da sopa, daqui da casa, de sopa aqui de Junqueiro, né, onde serve aproximadamente 400 famílias, 400 sopa por dia aí. E tem mais aqui, viu, o pessoal aqui degustando aqui, nosso delegado regional aqui, o Adilson, ó, chegando aqui, Senhor Fernando, e o aniversariante vira as costas, que sujeito, mas, rapaz, olha só, o César, conhecido como Seu Madruga, E o nosso amigo e querido Pezão, tudo na paz, E aí, cadê o, cadê o Kleber? Rapaz, deixaram o Kleber, rapaz, tá chegando aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando, vem mais não, aquele não vem não, sozinho. Mas, rapaz, olha, rapaz, do Najaqueline aqui, correndo, olha. Então, assim, sinto-se todo em casa, tem gente aqui de muita cidade, a gente quer estar aqui, mas que está em São Paulo e veio, Acabei de falar com uma amiga aqui, ó, aqui é de Peneiro, foi pra São Paulo, né? Então, assim, esse aqui é um pedacinho do nosso Junqueiro, pra quem não conhece, né, está passando aqui à noite, e depois que o outro dia a gente tinha muito mais coisa pra mostrar, mas vocês tinham um compromisso, e voltar aqui outras vezes, pra que a gente possa fazer um evento mesmo, por outro dia, um passeio, um negócio bonito, dar uma volta aqui nos nossos interiores, e isso aí eu fico com esse compromisso com vocês, dizer que a cidade está de graça perto. Quando vocês quiserem voltar aqui, podem ter certeza que vai ser bem, é por isso. A gente fica, pelo que ele marca esse dia ali, a gente fica muito boa, do que ele vai ficar aqui, já está uma boa, presta aqui, tá? Tá, então, para ali, pode pensar no final, de todas horas, Vou voltar ao Cideral, o Cideral não combina com vocês aí, mas a gente vai fazer um negócio bonito, né? O senhor está aqui, na quinta-feira, o irmão estava lá no Cideral, mas é, convidou todo mundo, ele na rede social, convidou todos os grupos, quer dizer, Por isso que foi só, assim, a gente, a gente, a gente, a gente, por isso que eu estou dizendo, que vocês já estão me inspirando em voltar aqui pra gente fazer realmente um evento, né? Voltar para a cidade, a população, não tinha jeito, quando eu vim ali, eu saí de casa, o pessoal, me parou três em casa, disse, né? O que é aquilo ali? O pessoal é curioso, poxa, né? É uma cultura que, às vezes, quem não conhece, eu só vi na televisão, passeio, aquela cultura de moto passando, né? Gente, bora! Então, assim, vocês vão ficar nesse compromisso de voltar aqui, né? E aproveitar o momento e agradecer o meu secretário e assistente social, né? Que é o de a Casa da Sobra, é atrelada, minha amiga Gil. Eu quero agradecer a toda a equipe aqui que, né? Tirou um pouquinho do seu tempo hoje no sábado, para a gente dar pra fazer com muita amor e carinho, porque elas fazem todo dia durante a semana, que é sobra pro nosso povo, né? E a gente também está muito grato, né, pelo convite que foi feito. São várias cidades representantes aqui de cada motoclube. Cidade de Perreiro, Santana Igreja Nova, Santana do São Francisco, Arapiraca, a gente está muito grato. Vocês estão de parabéns pela primeira organização do Bato Papo, que não é fácil, a gente sabe a dificuldade. E aqui também está representando o Caragado, a regional, que é o Adilson dos Pirata, ele que representa o motoclube do estado, é ele, entendeu? Temos aqui o pessoal da MN, que está em duas divisões, que tem o Fernandes e a Nibam, e outros motoclubes que o senhor vê aqui. A gente está muito grato, e vocês têm um projeto muito grande para fazer, que é o motoclube e o Motofest. O motoclube já tem que é o... A organização do local está perfeita, a localidade. A organização, pelo primeiro, você está de parabéns. E aqui tem representantes de vários motoclubes que agradecem o seu convite. Um dos nossos amigos aqui está aniversariando hoje, e foi o presente que a gente trouxe para ele hoje, foi o nosso amigo César, que está ali no braço cruzado. Ele é representante também dos Pirata, que é o vice-presidente dos Piratas aqui do Adilson. E a gente está muito grato pela sua oportunidade de estar em Juqueiro. E a gente vai entregar... Pronto, então fica ao contrário. Vou dar um torcedor. Não tem mulher, o marido fica calado. Por favor, primeira-dama. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero desejar as bem-vindas a você. Obrigado. Deja bem-vindas a você da nossa cidade, a Carta da Sofa, muito bem representada e organizada aqui pelo nosso secretário, o pessoal da cozinha também. Quem sabe não agradecer. Em nome do Nildo, que faz essa preparação dessa sofa. E estou gostando aqui da ideia. O poder de Nilsson passou, meditamente, dentro disso, nós acolhemos. E foi até bom ter desmarcado, porque era uma coisa que a gente queria estar. E graças a Deus, estamos aqui presentes. Sejam bem-vindos. Voltem várias vezes. E sempre que precisar, não é que Nilsson, aqui da Casa da Sofa, tanto da parte de eventos, da cidade no geral, vamos organizar eventos parecidos. A cidade é pacata, é simples, não tem atrações, são os mais de semana. E acho que você, acredito que vai ser ótimo esse evento aqui na cidade hoje. E mais compromissos, que a gente faz o negócio realmente. Aproveitando o momento, a gente trouxe uma lembrancinha para esse primeiro bate-papo, para o nosso delegado, vai dar as palavras. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em nome do Motocru, do Motocru, da TNL e região, nós devemos agradecer pelo apoio, pelo carinho, pelo carisma de vocês aqui, e pelo incentivo, entendeu? E aproveitando, tem essa lembrança aqui para você, meu amigo, que já está começando essa batalha. Esse é o primeiro e muitos que vêm por aí. Bom, gente, muito obrigado por ganhar um troféu numa noite como essa, a gente está ao lado de pessoas ilustres. Agradecer primeiramente a Deus, a minha esposa exame que está sempre me puxando as orelhas e as hélices, para ter controle nas emoções. Mas, prefeito, eu agora, na presença de todos, já vou afirmar. Eu quero fazer o nosso primeiro Junqueiro Motofest nas vésperas da participação política. Aí sim. É, é, é. Vamos lá. O primeiro Junqueiro Motofest dia 8 de julho, vamos ver a data, às vésperas da participação política, porque vocês irão apresentar cada vez mais a nossa festa. Inclusive, se for haver o desfile, eu quero que a minha tropa desfile junto. Muito bem, é isso aí. Obrigado. 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 E aí